A gente tá aqui no mesmo hotel do Cruzeiro, né, em Vale do Par, o Cruzeiro vai treinar às 18 horas no horário daqui, a gente tá com duas horas a menos, isso aí atrapalha o repórter mais ainda, mas enfim, eu tava ouvindo a Dimara falando aí, tá toda essa cúpula do Cruzeiro aqui acompanhando, tava ali no hall ali, uma resenha do Alexandre Matos, com o Edu Dracena, com o Paulo Pelaipe, todos uniformizados, né, o pessoal até falava muito sobre isso, né, que alguns diretores, eles não usavam o material do Cruzeiro e agora essa cúpula toda vestindo a camisa do Cruzeiro aqui na concentração, ali pro almoço, pro café, enfim, mas é um clima que tá legal, claro que a gente sabe que a bola tem que entrar amanhã, né, contra o Alianza, nessa entrevista aí do Rafa Silva, muitos jornalistas aqui da Colômbia e o pessoal tá, tá naquela expectativa de o Alianza repetir aquela atuação do segundo tempo, né, aí a gente não sabe se foi o Alianza ou se foi um demérito do Cruzeiro naquele jogo, porque tava com uma vitória muito bem encaminhada e acabou entregando o empate naquele jogo no Mineirão, que aconteceu tudo depois. Mas enfim, é um time, repito, que acho que vai tendo uma confiança neste momento, confiança passada pelo novo departamento de futebol, o Pedro Lourenço Pedrinho esteve ontem no almoço, antes do Cruzeiro vir de voo fretado aqui pra Vale do Par e a expectativa tá legal, mas claro, tem que transformar esse clima bom em resultado positivo. Tchau, tchau.